No Mais Amigos, eu estou aqui ao lado do vereador Tarcisa Cultura, que também é o diretor-geral do espetáculo A Paixão de Cristo. Eu queria que você me falasse como é que estão os preparativos para esse grande espetáculo. Marquinhos, eu estou muito feliz. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui no seu canal, na sua rede social, porque eu sou um fanteu. Joguei os confetes porque eu quero muito bem a ele. O segundo é assim, A Paixão de Cristo. A gente está no quarto ensaio, tem mais cinco apenas, sendo que nós vamos fazer um extra no domingo geral e vamos fazer um como passada de iluminação na terça e na quarta, que é passada técnica. A Paixão de Cristo nos surpreendeu esse ano. Nós no primeiro dia já tínhamos 486 inscritos e no segundo ensaio já ultrapassamos 590 pessoas. Isso no segundo ensaio. Tivemos essa parada no carnaval e quando a gente retornou, esperei que tivesse uma certa evasão de pessoas. Mas não, esse ano nós já vamos chegar ao número de 620 pessoas aproximadamente inscritos, que depois eu vou te passar o link para você informar quem quiser mais no seu canal. E aí a gente vai ter que, pela primeira vez na história, dar uma parada nas inscrições, porque tem a questão de figurino e todos os adereços que a gente tem que providenciar. Então, esse ano a gente vai chegar ao número de 800 pessoas. Nunca foi nossa intenção ser o maior espetáculo. Acabou acontecendo. Nós temos Alto da Liberdade em Mossoró com 600 atores, temos Pacatuba com 400 atores. O nosso acabou chegando nisso porque as pessoas vão se impactuando. Nós tivemos esse final de semana o depoimento de um rapaz, o Jonas, o qual falou que foi tocado, foi impactado pela Paixão de Cristo, se apaixonou e resolveu participar. Pessoas do Aquiraz, de Messejano, inclusive uma atriz do filme Ai Que Vida, está participando do espetáculo voluntariamente. Agora, por que isso, Marquinhos? Você que já faz parte da gente também e todo mundo que está lá se apaixona, se comunga com o que a gente está vivendo lá. São 23 localidades participando, pessoas do Novo Portugal, Parque Havaí, Santo Antônio, de várias localidades, com pessoas que moram em condomínios do nosso município também, de todas as cores, de todas as classes sociais. Então, nós estamos muito felizes. Esse ano, a Paixão de Cristo vai ser no olhar de Maria, ela vai ser diferenciada. Todo ano a gente pega matemática. Esse ano, o espetáculo vai ser vendo Jesus nos olhos de Maria. Não é um espetáculo católico, até porque a Paixão de Cristo é ecumênica. É um espetáculo que fala, no geral, todo ano a gente escolhe matemática. No ano passado foi Gênesis, Apocalipse, no outro ano foi a escolha dos apóstolos. Esse ano vai ser como Jesus foi visto nos olhos de Maria. Como você já falou, em relação à história, é aparentemente a mesma, mas a emoção é única. Qual a sua expectativa de público? Marquinhos, esse ano a gente está se estruturando para receber na Arena 6 mil pessoas. Aumentou um pouco, até porque fizeram a retirada da mangueira. E aí, em todo o entorno, a gente espera na quinta-feira 9 mil pessoas, e preparando para receber 15 mil na sexta-feira. Tem alguma surpresa? Tem. Aí, essa eu não vou poder contar ainda, mas vou contar para o Marquinhos. Justamente na quinta-feira, que antecede o espetáculo, ele vai lançar em antemão as surpresas que virão. Posso adiantar uma delas no seu canal, o único que sabe disso, nós teremos pessoas voando no local. Esse eu posso contar. Bem, gente, falei aqui com o Tassiça Cultura, diretor-geral desse grande espetáculo. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia... Passa por aqui. Passa por aqui.